Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, cruel. E daí? Oi! Olha quem tá aqui! Tudo bem? Joia! Ô, Ale, que música antiga é essa? Ele pegou lá no fundo do baú. Não, eu adoro o Guilherme Santiago, eu adoro o paixão, mas é bem antiga, hein? Tudo bem? Tudo joia, e você? Eu tô ótima! E aí, muitas fofocas? Pra gente não perder o costume, muita fofoca, graças a Deus, né? O povo anda aprontando um pouquinho. Pra gente não perder o costume, Ale, solta a musiquinha. Aquela de ontem. Ale, qualquer música! Eu já falei que eu danço qualquer música. Ale! Sem música eu não danço, acabou. Ó, aqui, ó. Vai, vai, Cristal, vai você agora, vai você agora, vai. Eu não aprendi, eu não aprendi. Vai, Cristal. Vai, vizinha, Alê, você aumenta a música. Aqui, ó. Cadê a música? Bora, Alê, bora! 3, 2, 1, agora, vai, ó. Aí, já aprendeu, já pegou o jeito. Tem convidado aqui hoje que a gente vai colocar pra dançar também. Tem David Brasil hoje, tem Rob Salmeida. Será que o David Brasil vai dançar também? Eu quero ouvir David Brasil nessa revolução. Vai, no gingado. No gingadinho. Será que dá? Será que dá? Ó, e tem vídeo de Marcelo com David. A gente vai conseguir mostrar... David já regalou aí, dessa mãe. Tem? Já, já, já. Vem pra cá, Marcelo. Tem, a gente vai conseguir mostrar esse vídeo seu. Você tem certeza. David Brasil... Que vídeo é esse, hein? Nem lembra que já te deu uns pega aí, por aí. Né? Será? Eu não arrumei o banco antes. Já tá me olhando com o olhar 43, né? Ele tá olhando assim. Mas o negócio do David Brasil é o Laércio. Nossa, você negra pesca. Isso, que alô. Olha, eu ajeitando o palco. Daqui a pouquinho, então, o David Brasil participa com a gente. Tem música boa também. Tem música com o Robson Almeida, vai cantar pra gente. Ou seja... Hoje é feriado ainda? Não. Não? Pra muita gente é. Pra quem emendou é feriado. Pra quem emendou é feriado. Pra nós... Pro Loares é feriado. E capinando. Você viu? Eu quero ver a mão do Loares. Vai tá com a mão cheia de calo aqui. Tá lá, ó, né? Com a enxada. Quero ver. Quero ver. Viu? Vamos começar a fofocar? Vamos começar a falar da vida dos outros? Vamos. Eu quero saber quem é aquele famoso. Sim. O Marcelo falou assim... Ô, quem que é o famoso? Você não sabe. Você, tipo, ninguém te contou. Não, não sei, não. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu tô falando. Fica assistindo A Hora da Venenosa, que eu te conto quem é. Coloca a foto aí, Dudu, do famoso. Pode, Dudu, a foto do famoso. Esse aí, ó. Esse, esse famoso. Pode tirar agora, já? Não, lógico que não. Mas eu quero saber quem é. Não, 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 não. Então me conta, me conta. Só pra mim aqui. Como você diz, David? Não, 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 não. Conta só pra mim aqui. Assiste A Hora da Venenosa. Ah, sem graça. Assiste A Hora da Venenosa. Esse famoso, quando dá a história aqui. Ele chegou num restaurante. E aí ele olhou e falou assim, Aquela mesa é a que eu quero sentar. Aí os garçons, mas seu fulano, tem gente lá, o senhor tá vendo? O senhor tava ocupada. Ele falou assim, não me importa. Eu quero sentar naquela mesa. É isso. E ele sentou na mesa que ele quis. Não acredito. Será que tem poder? Será que o homem tá... Não acredito. Não pode. Conta só se ele é brasileiro ou não. Ele é um homem. Ah, isso aí. Ai, gente, peraí que o Baco tá me incomodando. Ele é um homem, mas eu não vou te contar. O Marcelo é muito curioso. E outra coisa que eu ia falar dele, esqueci que eu ia falar outro detalhe dele, mas já já eu lembro aí do outro detalhe. É ator, é cantor. É famoso, é muito famoso. Então daqui a pouquinho. Já já eu conto pra vocês. Quem é esse famoso aí que conseguiu sentar na mesa que ele queria? Vamos começar a popocar? Vamos. Vamos começar a falar de Gretchen. Vamos falar da vida de Gretchen. Olha a música, ó. Vai lá, Marcelo, por favor. Aqui, ó. Só aqui, ó. Só no pedinho. Vai, mudou? Agora, ó. Eu quero ser rebola, igual a Gretchen. Não, eu não sei. Que isso? Acho que sabe. Eu não sei. Eu não sei. Quem sabe fazer aquele treco assim? Deixa eu tentar, vem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Não, Marcelo, rebola. Não sei. Não, Marcelo, é sério. Eu não sei. Obrigada. Deixa eu arrumar seu politó aqui. Pera aí. Aqui, é. Aqui, é. Deixa eu arrumar o seu politó. Aí. Aí, você... Eu não sei. Você vai rebolar. Rebola, vai. Agora, rebola. Gira. Gira. Aí, ó. Tadinha da Gretchen. Ai, senhor. Nossa, eu falei que eu não sabia. Já avisei. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Gretchen deu o que falar após declarar que é a favor da palmada para educar o filho, sabia? Você é a favor ou você é contra? Cuidado que isso é assunto polêmico. É polêmico. Isso é assunto polêmico. A Gretchen, ela fez um vídeo aí para o canal dela e aí perguntaram sobre criação dos filhos e tudo mais e ela disse que é contra a lei da palmada, que é aquela lei que proíbe, né, castigos físicos contra crianças. Ela fala que criou todos os filhos batendo, dando palmada e que, lógico, hoje não faria isso, não precisaria, até porque os tempos mudaram, a criação é outra, né, a criação de antigamente era outra, hoje também é uma criação diferente, o diálogo prevalece, mas ela falou, gente, por favor, né, criança tem que ter uma palmadinha, não tem como, todos os meus filhos tomaram palmadas, seja na mão, na boca, quando falavam mentira ou um palavrão. Então, aí muita gente, óbvio, né, criticou a Gretchen, não falou, falou que não tá certo, que não pode bater em criança, já tem gente que concorda com a Gretchen, que é, um tapinha não dói, uma palmadinha não dói, mas a verdade é que deu o que falar, inclusive a Gretchen contou que a Jenny, que é sobrinha dela, que ela criou como filha, que tem um filho pequeno, também costuma dar uma palmadinha no filho, que é pequeno, que é uma criança ainda, e tá dando certo, sabia? Olha, eu acho que não pode ficar passando a mão na cabeça da criança toda hora. Não pode espancar. Não pode espancar também. Eu também, meu pensamento é esse. Você deve, em alguns momentos, ser mais risco, falar mais grosso, falar, a criança tem que perceber, né, que quem manda ali é o pai ou a mãe. Afinal de contas, autoridade, né? Exatamente, respeito acima de tudo, mas bater também eu não concordo. Não, uma palmadinha, não, eu, espancar não, aquela coisa assim de pegar e, não, mas eu, eu concordo, eu concordo que, sei lá, um tapinha, uma chineladinha, na hora certa. Não, não mata ninguém, não mata ninguém também. Não, eu vou te falar, eu tomei mangueirada nas pernas, eu banhei de fada e não morri por causa disso, desculpa, gente, né? Então, assim, tem muita gente aí em casa também que eu sei que apanhou bastante, tomou uns bons puxões de orelha e não morreu, né? Tudo tem a medida. Exatamente. Nada de esvancar e nada também de aceitar. Mas a Gretchen deu o que falar, a Gretchen sempre dá o que falar, adoro Gretchen, né? Ô, meu Deus do céu. Vamos falar da Anitta agora? Vamos falar da Anitta, eu tô pegando o trem aqui porque o Deus, gente, ruim pra Anitta lá no Grammy Latina. Gente, peraí, olha o tamanho do texto. Não, é porque eu não reduzi, não, eu não consegui reduzir. Olha o tamanho do texto da Cristal. Eu vou escrevendo. É porque eu vou escrevendo e aí, tipo, o que me vem na cabeça de informação eu vou colocando aí. Ora, depois eu preciso da informação. É aquela bagunça organizada, né? Depois eu preciso da informação, não tá aqui, eu não vou lembrar da informação. Então, vamos ver se você tá esperta. Fala aí agora. Deu ruim pra Anitta no Grammy Latino, gente. Ela foi se apresentar no Grammy Latino e também estava concorrendo em duas categorias. Só que o que que acontece? A Anitta ficou sem roupa pra ir participar da premiação. Além de perder as duas categorias que ela concorria, ela não ganhou nenhuma, ela ficou sem roupa pra ir pro Grammy. E aí, o que que ela fez? O que que ela fez? Ela comprou uma roupa nova! Põe as fotos da Anitta aí, Dudu. Olha só. A Anitta, linda nesse vestido. Amei esse vestido, né? Lógico, de grife. Custou aí mais ou menos 37 mil reais, mais de 11 mil dólares, cerca aí de 37 mil reais. Porque é o seguinte, a Anitta tava se arrumando pro Grammy e ainda não tinham achado a mala dela. A mala dela foi extraviada. E aí, né, procuraram até enquanto puderam, mas não dá. Chegou num certo momento que não dava mais pra esperar. A Anitta precisava da roupa. A assistente dela foi ao shopping, escolheu algumas roupas, mandou foto pra ela. E ela falou assim, ah, essa aqui. Gostei desse pretinho com plumas aí. Com esse que eu vou. Super aprovado. Eu adorei. Muita gente também elogiou. É um vestido que a Ariana Grande já usou esse vestido na peça do Oscar desse ano. Por isso que não é um vestido tão barato, né? Mas a Anitta tem a bala na agulha pra pagar esse vestido. E arrasou. Apresentou uma das categorias, mas infelizmente não levou. Ela tava concorrendo a melhor fusão interpretação urbana com sua cara. E melhor canção com downtown. Não levou os prêmios, mas apresentou uma categoria e arrasou. E sabe que teve brasileiro que ganhou prêmios aí no Grammy? Tem. Vou te falar os ganhadores. Fernanda Brum com melhor álbum. Anadie com melhor álbum pop. Lenine, melhor álbum de rock e música alternativa. Maria Rita com melhor álbum de samba e pagode. Chico Buarque com melhor álbum de MPB e melhor música. Chitãozinho e Chororó como melhor álbum de música sertaneja. E Almir Sater e Renato Teixeira como melhor álbum de música raiz. Sou fã do Almir Sater e Renato Teixeira. Eu gosto também. Parabéns pra eles, parabéns pros vencedores. Parabéns pra Anitta também, né? Que não levou dessa vez, mas ela já levou vários outros prêmios em outras premiações. Não levou dessa vez, mas arrasou no pretinho de plumas. Eu gostei dessa lista aí. Eu também gostei, achei bacana essa lista, achei bacana. Principalmente São Ziz e Charoró, né? Não, São Ziz e Charoró. Adorei, São Ziz e Charoró. E já são os sócios, né? Né? Agora é o seguinte, deixa a Anitta lá e vamos falar aqui do Goiás. Vamos trazer pra cá agora. Vamos falar de gente do Goiás. Pra terra do Pequim. Ontem teve a festa de formatura da Leandra. Se eu te falar a Leandra, talvez você não saiba quem é. Não. Leandra é a filha do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, ou seja, sobrinha do Leonardo. Ai, gente, fazer uma festa de formatura dessa até eu queria me formar de novo. Quem cantou na festa de formatura dela foi simplesmente o tio Leonardo, Gustavo Nima. Estava lá cantando e a gente ficou assim, com vontade de estar nessa festa, claro. Solta o vídeo, Dudu. Olha o Gustavo Lima lá, olha, gracinha. Foi aqui em Goiânia? Não, foi não. Eu sei onde foi. Boa, velho. Olha, teve homenagem. Ela teve, ela subiu no palco, toda linda. Já faz 30 e 75. Faz 30 e eu fez 30. Olha a carinha dela. E vou passar no toque do destino, no brilho de olhar, sem medo de amar, não vou deixar... Eu acho que eu dava cinco ticos, Leonardo e Gustavo Lindo em cima do palco cantando. Nossa senhora, velho. Tenho certeza que o Leandro está aplaudindo de onde eles estiveram. Falou a coisa certíssima, a absoluta certeza. A Leandra já declarou várias vezes a falta que ela sente do pai, principalmente nesse momento tão bonito pra ela, né? Pra qualquer pessoa que se forma, um momento tão especial que ela gostaria dos pais estivessem ali. A mãe estava, o marido da mãe dela também estava lá presente. Mas com certeza ela queria muito o pai ali. Mas eu tenho certeza que o Leandro está olhando pela Leandra. E o titio Leonardo, claro, não deixou faltar em nada. E principalmente depois da comemoração, né? Isso é que eu chamo de festa boa. Aí teve Zé Felipe também. Zé Felipe cantou também nessa festa. Ou seja, Leonardo, Zé Felipe e Gustavo Lima. Tudo que eu precisava numa festa de aniversário pra mim. Será que você vira o cajuzinho? Hã? Você vira o cajuzinho? O cajuzinho deve ter servido, cajuzinho, deve ter servido muita batida, coxinha. Não, essas festas é jantar, né? É mais chique. É jantar, é um treino mais ajeitado, né? É chique, né? É muita batida, muita bebida, muito whisky, muita vodka. Esses treinos são mais chiques, né? Cajuzinho, como é que fala? Croquete. Croquete, coxinha, esses treinos, nas nossas festas. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos pular, vamos pular. Próxima, por favor. Vamos fazer o seguinte, amanhã tem Eu no Balanço. Amanhã é sábado, tem Eu no Balanço, estaremos aqui com certeza. E você vai mandar o seu vídeo, pra que daí? Pro WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, pra 98222-0016. Vai gravar com o celular deitadinho assim, pra ficar bonitinho na tela, pra você aparecer direitinho na tela. Quem é o cantor? Marcelo, pode ser qualquer estilo, sertanejo, rock, música gospel, pode cantar samba, o que você quiser, tá bom? Grava aí com o seu vídeo na horizontal, celular na horizontal, manda pra gente, procura gravar no local que esteja iluminado, no local que não tem muito barulho. Pra gente poder ouvir sua voz, porque quem ganha com o melhor vídeo, vem no outro sábado cantar ao vivo aqui no estúdio. Olha só, hein? Olha que responsa, hein? Manda seu vídeo aí, viu? Vamos falar de Paula Fernandes, a amiga do Loares? Miguinha do Loares, gente. O Loares não tá aqui, mas assim que ele chegar, eu tenho certeza que ele vai ler o livro de Paula Fernandes. Ela lançou o livro essa semana. Olha aí, o que faz um bolsinho de franja, amiga. A Paula Fernandes lançou o livro essa semana e ela contou que nesse livro, ela fez sessão de autógrafo e tudo mais, ela revelou que nesse livro, ela vai contar várias coisas sobre a vida dele, a vida dela. Vai contar várias coisas, inclusive sobre a traição que ela sofreu do namorado dela, o Henrique do Vale, que eles ficaram juntos quatro anos. Como que ela descobriu, as mensagens que ela pegou no celular do ex-noivo, sobre essa traição. A Paula Fernandes vai contar nesse livro também sobre um momento da vida dela, uma época da vida dela, em que ela pensou em suicidar. Ela fala sobre a escolha da janela, a janela que ela pensou, pensou e explodou subir e pular. Ela fala sobre esse momento difícil da vida dela, que ela tinha por volta de 18 anos, que era um momento muito difícil. Ela trabalhava muito, mas nunca tinha o retorno. Era um momento difícil em todas as questões, vida pessoal, profissional, e que ela chegou a pensar em se matar nesse momento. Tá tudo no livro da Paula Fernandes e a gente vai poder conferir aí se você ficou curioso para saber mais histórias. Porque eu vou te confessar que eu fiquei curiosa e está no livro dela que ela lançou essa semana. E agora ela namora, viu? Ela já tem um namorado agora. A Paula Fernandes chegou a cursar Geografia. Geografia? Parou a faculdade por conta do sucesso. Isso em Belo Horizonte. Minha prima, inclusive, estudava com ela na época. E a Paula Fernandes começou a fazer tanto sucesso na época. Foi numa época que ela lançou música em novela e tal. E aí não conseguiu mais. Parou na metade do curso. Era o que ela sempre quis, né? Ela sempre buscou esse sucesso, o reconhecimento da carreira dela e conseguiu. E está aí merecedora de tudo. Paulinha Fernandes. Sucesso para a Paula. E olha, vamos lá. Um jovem de 28 anos transformou o próprio corpo inspirado num personagem das histórias em quadrinhos. Você vai conhecer o incrível Hulk brasileiro, hein? Isso mesmo, gente. Isso é no Câmera Record deste domingo, logo depois da Fazenda. A imagem no espelho impressiona. No interior do Brasil, um personagem que parece ter saído das histórias em quadrinhos. Teve cara de criança aqui na cidade, me abraçava, mamãe o Hulk, me abraçava, essas coisas, né? Mais de 60 centímetros de braço. E um centímetro. Um metro e trinta de ombro. Alguém só olha pra mim. Nas ruas, o tamanho do Hulk brasileiro chama a atenção. Isso é diferente, o gol já tem muito. Mas o modo como ele conseguiu esses superpoderes é no mínimo polêmico. Não foi só com a academia que você ficou tão forte assim? Não, não tem como você ficar desse tamanho só ou apenas com a academia, né? Poder ter um processo todo por trás, né? Um processo perigoso que fez Romário dos Santos deixar de ser assim, pra ficar assim. Eu queria um corpo, assim, dentro dos padrões, né? Que padrões? Os padrões, certo, da musculação, né? Simetria, né? Ele ganhou músculos e quase perdeu a vida. Na época eu tava com 95 quilos. De repente eu tava com 80. Na outra semana eu tava com 70 e pouco. Eu fui caindo, cheguei a 60 quilos. O que fez o corpo de Romário passar por essa transformação incrível? Quais os riscos que ele correu? E quais ainda correm? Eu dei sorte na minha vida. Eu tinha muita sorte mesmo, muita mesmo. Nem todos dão. O incrível Hulk brasileiro. Neste domingo, logo depois de A Fazenda. Que estranho, não? Muito! Eu ia poder conferir essa história direito. Você não pode perder. Aqui na tela da Record, no próximo domingo. Deixa eu te falar. Ele tá falando aí que já te pegou? É. Ele já te pegou. Meu passado me condena? Olha quem tá aqui, ó. Olha aqui com a gente, nossos convidados. Pegou? Peguei, mas só que... Só que veio o fura-olho do Fred. Ele tava meio assim, fofinho. Ele tava meio gominho. Aí ele fez uma recalcitagem de soque geral. Fez tudo assim. Aí eu... Me trocou pelo Fred. Fred, depois a gente conversa, tá? Detalhe. O Fred, tu beija-se melhor que o Fred. Mas na hora H, o Fred é melhor. Ai, Jesus, olha esse céu. Ai, caramba. Solta a cobra, meu amor. Peraí, apresenta os meninos pra gente, que senão... Pepe e neném. Ao vivo é a coisa que é pra vocês. Só que mentira. Esse é o maravilhoso Robson, que já esteve aqui comigo. O seu novo violeiro, William. Boa tarde. Boa tarde pra vocês aí, Robson, William. Obrigado pela presença aqui no balão. Um prazer estar de novo com vocês aqui. Robson gravou o DVD aqui em Goiânia, né? Gravei. Robson Almeida, ao vivo em Goiânia. Vamos já começar com a música? Vamos de música. Vai com a música desse novo DVD. Eu vou ser bem direto. Se prende eu fico longe. Se solto eu fico perto. Se o rolo for desse jeito. Tem tudo pra dar certo. Não quero ninguém ligando, rastreando, investigando. Vendo se eu tô online ou não. Falou demais, troco de boca. Sou bicho solto e da louca. Depois não fala que eu não avisei. Me chama pra fazer amor. Por uma noite até que eu caso. Se me chamar de amor eu vazo. Se eu ouvi mozão eu vazo. Se falar te amo aí que eu vazo. Me chama pra fazer amor. Por uma noite até que eu caso. Se me chamar de amor eu vazo. Se eu ouvi mozão eu vazo. Se falar te amo aí eu vazo. É um galinha, né? Né? É um galinha. Por uma noite casa, mas... Por uma noite. Nós fomos quase seis meses juntos. Aí, ó. E você falou que tem um vídeo aí. Você conseguiu aí. Conseguimos o vídeo, Kelsey. A gente consegue mostrar o vídeo do primeiro encontro de Marcelo Vidal e David de Brasil. Cadê? Tá chegando. Ele foi subir a escada. Eu acho que não tem vídeo nenhum não, hein? A hora que estiver pronto, vocês avisem aí. Você mandou direitinho? Mandei, mandei. Mandou pro seu WhatsApp, Kelsey. Deu uma olhada aí. Olha, Kelsey. E hoje eu vou ensiná-lo a dançar a Gretchen. É agora. Então, peraí. Vamos lá, Marcelo. Vai aí na frente. Vai deixar os meninos de cinegrafismo doido. Vamos lá. Vamos lá, como é que é? É, amor. Se solta, amor. Êêêêê. Devagar, amor. Devagar. Olha. Aí, ó. Isso vai pro... Pumbum vai. Deixa eu ver. Olha esse. Pumbum vai. Pumbum vai. Aêêê. A tua mãe, se eu nunca quero bailar. Vai, amor. Adorei. Agora sim. Agora sim ele rebolou. O que é o Cristal? Empatou. Empatou? Empatou. Assim, David rebolou mais, claro. Mas pra você, assim, que só sabe fazer aquele passinho, até que você... Tá indo bem. Mas até mesmo que eu tava dançando, agora já deu uma melhorada. É, pois é, já soltou mais. É só se soltar. Olha os poucos se soltando. Ele... Eu posso se falar uma parada dele? Pode. Nós fomos uma vez pra um lugar só. Nós dois, amor. Ele bebeu, ele dançou até a Anitta. Fez um quadradinho de quatro. É só beber. Você ganhou um pouquinho de água, amigo? Tá tudo bem? Tá tudo certo aí? Quanto tempo longe de você, quero menos te falar. Olha. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos mesclar os assuntos. Já você conta mais segredos da sua vida com o Marcelo. Tô ficando vermelho aqui. Mas é... Tá vermelho, Robson? Olha aqui, eu tô quase na cor da gravata já. Você gravou o DVD em Goiânia, já fez o lançamento oficial, vai fazer... Põe um clipe aí de fundo do Robson, do Meida, pra ir rodando. Do DVD em Goiânia, pra gente estar fazendo o lançamento lá em São Paulo. O David está ajeitando as formas pra gente fazer o lançamento. Aí a gente veio negociar aqui. Ah, olha! São Paulo, Rio e vamos que vamos, porque esse cara é bom, esse cara tem talento, canta muito. As músicas são maravilhosas e ele é um ser humano mais especial. Ele que era... Ele trabalhava na farmácia e ele sempre sonhou, sonhou e é isso. Posso mandar um abraço pro meu padrinho? Vai! Alô, Maral, um abraço pra você, amigão! Alô, Maral, amigão! Maral, é o Cris sobre o meu futuro... O Cris é o nosso... Bom, amor, eu estou tentando... O Fred está assistindo, hein? O Fred... O Fred, olha o Fred, viu? É aquele negócio, você está tentando, você está dando tiro, né? Oh, my God! Vou tentar. Olha, gente, você não sabe o que é você acordar com a voz do Fred aqui. Bom dia. Uau! Bom dia, meu amor, menino. Olha, você pula da cama. Ô, Dede, eu lembrei que eu falei agora pra gente perguntar. Você ficou com um inquilino goiano na sua casa uns dias? Um palco de Fauzi? Não, sempre. A gente adora Fauzi. Beija, meu amor, só fica de coração. Sempre, foi olhar o papo de Humberto, ele com o seu buchinho, só de cueca branca pra lá e pra cá. E faz arroz, e faz comida. Aí eu tive que expulsá-lo, mas ele já está de volta. Ele já fez eu comprar a passagem com os meus pontos aí das empresas aéreas. Olha, a gente vai lá. A Cleberson lá do VT tá mandando beijo pra você, é seu fã. Oi, amor, obrigada. Carol também tinha mandado beijo pra você. Beijo pra... Fã também do David do Brasil. Fã também do David do Brasil. David, você tá em Goiânia não só pra negociar aí com o Robson, né? Mas você tem compromisso hoje? Você gosta tanto de sertanejo assim? Eu amo demais. E hoje eu vou pra Caldas Country. Nossa. Caldas Country. Lá no camarote da gostosa, maravilhosa, poderosa. Me desce. Laura Clemente, uma mulher babadeira. Você tá casado? Tô. Ai, casou com quem? Com a Júlia. Júlia. Manda um recado pra ela ali, ó. Ô, Júlia, ó só que parabéns. Olha o Fred chegou. Olha o Fred. Vem cá, Fred. Vem cá, vem cá. Fred. Agora vem. Chega mais. Fred Silveira. Tá sem microfone, fala aqui pra ti. Fala aqui. O cara vem lá no Rio de Janeiro pra contar nossos segredos assim. Olha que coisa... Não, ele me trocou por você, Fred. Pois é, veio do Rio de Janeiro, chega aqui, conta tudo aí, fica difícil. Fica nada, meu amor. Como é que você acorda comigo falando o quê? Vem cá, deixa eu falar aqui. Vem cá, deixa eu falar. É, sem piar. Bom dia, David. Em vez de você ficar pensando nele... Precisamos ter uma conversa muito séria depois. Pois é, mas deixa eu contar pra vocês que estão acompanhando o Balan Geral. Eu não sabia desse seu passado que te condena, tá? O David não me contou isso, né? Ele não te contou. Senão você não tinha furado o olho. Ele me falou que ia me trocar por você. E eu só fiz o procedimento lá porque o David exigiu. Isso, claro. Foi? Eu já quis um boy fit, né? Porque você é pra pegar um gominho... Ó, deixa eu ir fazer no Cidade Alerta que a Tereza vai brigar comigo. Daqui a pouquinho Cidade Alerta, hein? Que a pouco... Manda beijo. Manda beijo pra Tereza, que daqui a pouco Tereza desespere. Alô, Tereza! Gostoso, um beijo. Manda beijo pra Kel Serena também. Te amo, Fred. Relaxa. Fred Brasil com Zê. Vamos de música? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Bem mais fácil que achar amor essa boteca aberta Procurei a vida inteira, mas nunca deu certo Como não achei ninguém pra dividir a conta d'água Eu procurei alguém que aceitasse rachar a garrafa Na bebida ou na sofrência Na agachação, na carência Que seja eterno o nosso amor de pares Até que a ressaca nos separe Na bebida ou na sofrência Na agachação, na carência Que seja eterno o nosso amor de pares Até que a ressaca nos separe Nos separe Rolta o seu bem! Tá muito, ó! Não canta muito? Canta muito, canta demais! Sucesso garantido! É o seguinte, você aguenta ficar em pé aí? Tá de boa, né? Eu aguento tudo, amor Tá ótimo, sou paraíba, meu amor! Eu tenho que dar uma atualizada em algumas fofocas A gente vai fofocando, conversando Tá bom, maravilhosa! Você vai me ajudar a me contar algumas fofocas também? Podia, né? O David tem muitas fofocas também, né? Eu tenho uma imagem, olha Eu perco a fofoca, mas eu não perco o... Eu já percebi isso Eu tenho uma imagem Eu acho que é pouco Que eu fosse contar, meu amor Você não perdia os amigos como ia perder o seu emprego Então fica quieto Ai, que tão feliz! Você tem uma de Neymar para contar para a gente, não? Que você possa contar algo assim sobre Neymar Que você possa contar para a gente? Agora recente? Não Afinal, Neymar está em um novo relacionamento ou não? Não está Ele com a... Ele com o Tessox Gente Esse povo da internet Eles estão ficando loucos Eles estão sem limite Agora É tanta só... E menina até Ele assim, sim, né? Falou O DDD Que ele só... Só me chama de DDD Olha, se eu... Se eu tivesse pegando um terço das mulheres que eles criam Eu nem estava mais nem jogando Porque ele já estava já morrendo, né? Porque, então... Mas me conta aqui Tem chance de eles voltar a casar e ter dois filhos ainda? Que eu tenho essa esperança Ai, eu também tenho Eu tenho porque, olha... Eu, como eu vivo ali... Então, eu sei que... Se gostam Ainda tem um sentimento Eu tenho um sentimentozinho Eu sou Brumar Porque tem um casalzinho fofo demais Mas aí, né? Só Deus Mas eu torço que voltem, que casem, que tenham um filho Que sejam felizes E que a Bruna não me barre no casamento Que aí... Ai, peraí, né? Que história é essa, hein? Peraí, peraí Ô, Bruna! Ô, Marquezine! Onde é que eu falo? Aqui, ó Aqui, ó Nessa aqui, ó Fecha aqui Essa aqui, ó Essa aqui Bruna Marquezine Você parou de me seguir Eu que sempre fui Brumar e sou Eu sempre me torci com você, Bruna Eu acho que você é tão linda Tão talentosa Tão magrinha, sabe? Mas tudo bem Ó, Bruna Se casar O Juninho um dia Disse que Eu vou estar lá Linda Bruna, volta a seguir Eu tava pensando Eu queria te fazer Falar sobre Aquele dia lá Que deu uma uê Que ela deixou de seguir Todo mundo Ai, não sei o que Que você fica babando Nessa, Bruna Que ela nem te segue mais Não sei o que tem Não Mas você gosta assim mesmo Eu gosto Imagina, querido Não É assim Porque Ela ainda é uma meio Só que menininha Aí é o seguinte Vinha Era na internet No meu Assim, Instagram E assim Só que falaram Mam, mam, mam Falciane Aí eu achei Que Que Ele Que tá Que eles Estavam me chamando De Falciane Aí sempre 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 que vem isso Aí eu vou Aí eu mando beijinho Coraçãozinho Entendeu? Aí Mas só que A pessoa Estava se chamando A Bruna Só que Só Que gracinha Só Que eu curti Aí eu comentei Mas Só que eu achei Que eu Que foi da Falciane Aí Deu o que falar Olha que lindo Essa boquinha do Neymar Ou Bruna Ou tu volta A beijar Ou não Vai ter Quem Queira Beijar Essa boquinha Ai Tá vendo que eu falo Que eu ainda tenho esperança Dos dois voltarem Casar e ter dois filhos Olha lá Gente É bonitinho Eu acho que o Neymar Você acha Ele feio Que aqui Ele só Porque ele é rico Milionário Não Gente Mas se eu Olha for bem Ele é muito bonitinho São Neymar Tem um pouquinho Assim Só que ozinho Menino E é Márcio Fazer Que gosta De mulher Vamos fazer o seguinte Vamos relembrar o início Do romance De David Que na época Eu acho que ele trocou Ele trocou alguém por você É Eu acho que ele fala até no vídeo Não sei Parece o nome de alguém Que vê solto Ali sou eu No plasma ali Solta aí Olha quem tá aqui Com a gente Apagando Olha quem tá Ele Olha Isso Apagando Eu quero Balançar ele geral Balança Balança geral Foi aí que tudo começou Marcelo? Foi aí Foi nessa noite Foi aí Até o David Conheceu o Fred Ele bebeu Você sabe que As pessoas Quando bebem Eles Eles veem Eles veem Assim Olha Anitta Na minha frente Que é poder Lá da cachaça Mas ele não se arrependiu Que foram seis meses De muito amor Carinho Sexo Sexo também Muito Isso é uma máquina Vamos fazer o seguinte Vamos fofocar mais Que aí tem mais música E tem mais fofoga Com o David Brasil É seguinte Deixa eu atualizar a situação Do Cadu Moliterno Com a Luana Piovani A gente tá aí acompanhando Volta e meia A gente fala sobre esse processo Que o Cadu Moliterno Está movendo Contra a Luana Piovani Pode soltar as imagens Aí do Do Cadu Moliterno Com a Luana Piovani Só que o Cadu Perdeu O processo Em primeira instância Que tá correndo Lá na vara cível Da Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Cabe recurso ainda Mas na época Daquele acontecido Lá do José Maia Luana Piovani Foi pra internet Citou o caso Do José Maia Do Dado Do Dola Bela E citou o Cadu Moliterno Como se o Cadu Moliterno Tivesse agredido A esposa dele Na época O que o Cadu Não gostou Por isso Está movendo Essa ação Contra a Luana Piovani Mas já perdeu Em primeira instância E aí a gente vai Continuar acompanhando Essa história Pra ver Até onde vai dar O que vai dar Esse processo Mostrar o vídeo de novo? De novo? O que você quer ficar relembrando? É, pra ver se o É sua esposa? Ela tá ali também A Júlia tá no vídeo Júlia é minha sócia Solta o vídeo Solta o vídeo Não é assim não Essa é Milena Uma grande amiga Essa é a Júlia Olha a Júlia ali Volta lá Volta lá Olha Olha a Júlia Frisa aí Não Não Essa não É a outra Amor de Deus Essa Aí Olha a Júlia Beijo pra Júlia Olha os sócios lado a lado Essa mas eu fiz A cobra Júlia Foi Foi essa noite que tu dormiu Júlia E ele E ele me atacou Miau A esposa e a amante Contando todos os detalhes Vamos fazer o seguinte Ah não Eu tenho que fazer uma pergunta pra ele A esposa e a amante Como que é a sua relação Eu quero a relação sua com Viviana Araújo Com Anitta A Anitta faz uma farofa Faz uma carne Eu adoro pica Eu adoro pica Eu adoro picanha Ah bom Aí ela faz uma picanha Aí sempre que a família vai pra lá Aí ela se me chama Ui Só que a Jojo É maravilhosa E a Viviana Amor Eu conhecia Quando ela era Ela era Musa de Escola de samba Ela nem sonhava Em ser rainha E em ser uma Grande atriz Como ela é E tem todas Tem Tem Neymar Tem Bete Aí tem gente que Fala Você é o maior Barba-ovo do Neymar Amor Como eu não vou Barba-ovo de Um amigo Que há mais de Dez anos Eu vou pra Casa dele lá em Paris Eu vou pra Lá pra Barcelona Ele me trata Com o maior carinho Ele fez agora É uma festa Pra mim Na casa dele Em São Paulo Dia aniversário Eu nunca ganhei Tendo uma festa Aquela Eu cheguei Tudo surpreend Meninos Fotos Só Fotos minhas Tinha DJ Tinha o bonequinho Então amor Tem que respeitar Tem que respeitar Quando for de novo Quando for de novo Pra Barcelona Pode convidar a gente É, pode levar a gente O Fred não deixa mais Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar com música A gente tem que liberar os meninos E vamos encerrar com música Do Robson Almeida Canta mais uma pra gente Robson Dos outros É refresco Agora você pisa Mas pisa com gosto Porque eu mereço Caramba Não, não, não Zeca Mesmo pra Zeca Zeca Batatinha Zeca é de folga Tá de folga hoje? Tá de folga Gente, sempre que eu venho aqui Ele tá de folga Só porque você tá me devendo 10 mil reais Zeca Mais uma fofoca Vamos fazer o seguinte Gente, obrigada David, obrigada Robson Muito sucesso Nesse lançamento aí David, sucesso aí E depois você conta mais Só pra vocês Cristão, posso você deixar um abraço Pra dois amigos meus Lá de São Paulo também Ao João Gustavo E o Carlos Randall Que a gente também Mais aflita Estamos com o projeto De resgatar As músicas Antigas Tipo Em vez de você Ficar pensando nele Ora Em vez de você Ficar pensando nele Mas ao menos por esse lado Entendeu? Tem muita música bonita Tem composição minha com ele Então um abraço pra você Alô João Gustavo Alô Randall Tamo junto Um beijão E um beijo pra o Aniel E pra o Cristo Tchau lindas e lindas Valeu Beijo Obrigado Olha Eu tô em causa Se quiser uma recaída Você tem um WhatsApp Se quiser uma recaída É só ligar, né? É O Fred não vai deixar não Ah, Fred Tchau Obrigada Brasil Obrigado Brasil David Brasil Que figuraça Vamos falar da fazenda Vamos Vamos falar da fazenda agora Parar de ir um pouco Concentrar Porque a Luane Gente Eu disse ontem Que a Luane Seria eliminada Eu tava Eu fico estalqueando a internet Você foi Foi Eu fui atrás de informações Pesquisei E aí tem aí A eliminada da fazenda Foi a Luane Que solta aí pra gente ver Oi gente Sextou E como de praxe Quem aparece às sextas-feiras Euzinha Com o eliminado Da fazenda 10 E dessa vez O jogo acabou pra ela Luane Dias Tá aqui com a gente Mulher Tudo bem? Tudo, né? Agora melhor Aliviada Vida real Vida real Já vi algumas coisinhas Já tô tipo Ai, não tô odiada Tô querida Que era o maior medo Depois de não ganhar um milhão e meio Né? É, quando a gente sai A gente quer saber O que o público tá achando Acontecendo Realmente Você tá mais aliviada Eu tô Eu não tô nada aliviada Porque eu preciso me superar Dessa separação de casais Que tá acontecendo lá na fazenda Nossa A gente foi Mas pelo menos a gente foi O último casal a ficar junto E o último a separar Aproveitou bem Eu quero saber Se eu posso chipar Luane e Léo Se vai continuar aqui fora Pode, pode Tá apaixonada? A senhora e a senhora estronda Tá, meu bem Eu tô falando com a senhora estronda aqui Luane Eu quero saber agora Pra quem você tá torcendo lá dentro E qual foi a sua maior decepção? Ah, eu torço pro Léo, né? Não precisei falar E eu A minha maior decepção foi o Rafael Que foi a pessoa que eu mais tive Em passes na casa Foi muito difícil Não quer que ganhe de jeito nenhum Rafael, com certeza Inclusive Quem gosta de mim Meus fã-clubes Botem para ele sair Olha, ela já dá Nossa, amor Vou fazer Tu vai ver Vou fazer encontrinho Todo mundo que saiu Vamos se juntar Vamos tirar esse cara Pelo amor de Deus Que eu não ganhei Ele também não vai ganhar Olha, Luane Revoltada aqui fora Ela já chegou chegando E você quer saber Como vai continuar esse jogo Então não perca A Fazenda 10 Todas as noites Na tela da Record E 24 horas por dia No Play Plus Enquanto isso Eu tô aqui com a Luane Que a gente tem muita coisa Pra conversar Muita coisa pra contar Beijo Beijo Tá aí A Fazenda sempre Ó, deixa eu te falar Tem vídeo Solta o vídeo Do momento da eliminação Da Luane Que ela tava disputando aí com a Kátia Paganotti Fica no jogo É você Kátia Paganotti Obrigada Brasil Caraca 71% Mais 71% E aí pra Kátia Permanecer na Fazenda O momento que ela chega Na sede Abraçada por alguns Mas claro que o Léo ali Ficou lamentando Mas o pessoal comemorou Gostou da volta aí Da Kátia Paganotti E fim de jogo Pra Luane Então Mas vamos continuar acompanhando Porque tem mais eliminação Tem mais fazendeiro E com certeza Tem mais bafão Vai ter mais briga Porque a gente adora Falar em fofoca Quantos seguidores você ganhou ontem? Mais de 300 Ah só porque a gente disse Arroba Marcelo Vidal TV É o Instagram do Marcelo Vai lá E prometeu que quando chegar Ao 100 mil Vai fazer aquela dancinha dele De sunga Ai caramba Aproveita e segue Arroba Cristal C20 E arroba Marcos Silva TV Nosso lindo e querido diretor Que vai contar todas as novidades Sobre a Record TV No Instagram dele Tá aí o Instagram do Marcos Silva Marcos Silva TV Pode me seguir lá também Marcelo Vidal TV E Cristal C20 Por favor A gente quer chegar no 100 mil Né Marcelo? Fechado Aê Vamos ver o seguinte Tem recadinho especial pra gente Lá de Caldas Novas Lá do Caldas Country Opa Jefferson Moraes Aproveitou o show dele ontem Pra gravar clipe novo Que vê Solta o vídeo aí Oi Cristal Passando aqui pra contar uma novidade Aqui em primeira mão pra você Hoje a gente tá aqui no Caldas Caldas Eu vou gravar o clipe da minha nova música de trabalho E conta novidade pra galera aí Aê Já contei E já queremos ver o clipe Veja prontinho Em primeira mão E primeiro vamos pra gente mostrar aqui pro pessoal de casa Já já Quando tiver pronto a gente mostra pra vocês Kelsey Sobe o Você que lê isso aí Um pescador do Rio São Francisco No interior do Nordeste Sonha há mais de 40 anos Ser reconhecido pelo pai Um cantor que fez muito sucesso Nos anos 70 Mas quem será esse cantor? Quem será esse cantor gente? Por que ele não assumiu o filho? Quem conta essa história de novela É o Geraldo Luiz No próximo Domingo Show Isolado em pleno Rio São Francisco Este pescador do interior do Nordeste Tem um sonho Queria que o meu pai Assinasse o documento como o meu pai Só que o pai é um cantor Que fez muito sucesso nos anos 70 E até hoje não havia reconhecido o filho Ele te procurou durante muito tempo Mas eu disse a ele Não foi naquela época? Tudo bem Até as pedras se encontram Mais de 40 anos depois O contador de histórias Geraldo Luiz Vai até este cenário paradisíaco Para contar uma novela da vida real Como é que eu vou amar alguém? Ou não ter ódio? Que simplesmente me fez E me virou as costas Mas quem é o famoso cantor? E por que ele nunca reconheceu o filho? O amor que eu tenho por ele É do filho mais querido do mundo Que você possa imaginar O acerto de contas Entre o artista e a mãe do pescador Estava me achando uma cinderela Que tinha encontrado um príncipe Mas não foi um príncipe, Geraldo Foi o quê? Foi um sapo E o surpreendente reencontro entre pai e filho Você se culpa em algum momento De naquele momento da sua vida Não ter sido pai dele presente? Como tudo terminou? Seu contador de histórias Vai hoje unir pai e filho Na certeza que nenhum dos dois tinha até hoje Mas que agora terão É no Domingo Show Ao meio-dia e quarenta e cinco Não perca então Domingo Show Com Geraldo Luiz E olha, por falar em show também Por falar em domingo Domingo agora tem o show da Marília Mendonça Em Goianira Três horas da tarde É um evento muito bacana E nós sorteamos um par de convites aqui Vai ser no Lago Municipal de Goianira Neste domingo Depois de amanhã Às três horas da tarde Tô com o nome aqui da ganhadora Michele Barbosa da Silva Telefone final 77 Michele, pode passar aqui na Record Hoje ainda, ô Kelsey? Agora à tarde Pode passar aqui agora à tarde Trazendo o documento Pra provar aqui a Michele, tá bom? E levar aí dois convites Pra esse mega show Arrasou, hein? Vai ver Marília desgrátis É, vai levar acompanhante ainda, hein? Eu vou ver Marília Acho que dia 16 de dezembro 23 de nove de dezembro Não sei, eu acho Você quer ir? Vambora Vou ganhar uns ingressos pra nós Fechado então Vamos fazer o seguinte Você tá curioso pra saber Quem é o famoso Tô doido pra saber Que chegou num restaurante Queria uma mesa Esse famoso, Iole Queria sentar uma mesa Eu acho que agora eu sei Essa mesa Já estava ocupada Mas ele falou Ah, eu quero É aquela mesa E aí ele conseguiu a mesa Certo, Dudu Faz a mágica Prilim, pim, pim Tchan, tchan, tchan Plata Adivinhou se eu era Quem você imaginava? Gente É, agora era Quem imaginava Porque o nome dele Tá ali Cristiano Ronaldo Chegou em um restaurante Lá em Londres E falou o seguinte Viu uma mesa Tinha uma mesa específica Que ele queria sentar Naquela mesa Ele chegou acompanhado Da noiva dele A Jordina Falou pros garçons Olha, eu quero sentar Naquela mesa Os garçons Só foram, seu Cristiano Mas a mesa Tá ocupada Não, não importa Eu quero sentar Naquela mesa Uma das pessoas Um dos rapazes Que estavam sentados Nessa mesa Escreveu assim Na internet Quando você pensa Que o Cristiano Ronaldo Está olhando você E seu amigo Mas na verdade Ele pede pros funcionários Para nos mandar Para nos mudar De lugar Porque quer a nossa mesa E conseguiu Outra façanha De Cristiano Ronaldo Foi que ele foi jantar Em um restaurante Que a noiva dele A Jordina E gastou em 15 minutos 132 mil reais Em duas garrafas De vinho 15 minutos Ele pediu Uma de 85 mil reais Passou um tempinho Ele pediu Outra De cerca de 47 mil reais Tomou essas duas garrafas Mas isso não é nada Para quem presenteou A noiva Com o anel de noivado Já estão organizando Os detalhes Para o casamento A Jordina Já está olhando o vestido O anel de noivado Custou 34.377,60 centavos É o anel de noivado Feito isso Pega outra mesa Tem tanta mesa Num restaurante Espera desocupar Fica ali em pé na fila Quantas pessoas vão Para o restaurante Para os bar E fica em pé na fila Esperando desocupar a mesa Cristiano Na próxima faça isso Viu Vamos embora Vamos embora Amanhã é sábado Tem aqui Tem a Hora da Venenosa Tem Marcelo Tem Eu no Balanço Mande seu vídeo Para o Eu no Balanço Está em Whatsapp na tela 982-22-0016 Um grande beijo Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Beijo Até amanhã Encerra com o clipe Do Robson Almeida Tchau gente E que a solidão Vai acabar comigo Amigo